Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Eliana, do canal Eliana Fachin, e hoje eu vim mostrar pra vocês mais um modelinho de barrado de pano de prato, pano de prato para vendas, né? Pra quem trabalha com vendas, né, que vende muito, então esses barradinhos são rápidos, econômicos, né, muito fácil pra fazer. Então, eu tô passando por número, já postei no vídeo anterior o número 1, hoje eu vou postar esse aqui que é o número 2, e tem mais vídeos aí pela frente. Agradeço a todos que estão seguindo aqui o canal, muito obrigado por você estar participando aqui, e você que ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Dessa forma você vai receber a notificação do YouTube e vai estar sabendo assim que o vídeo for postado, o YouTube vai estar te avisando pra você acompanhar, né, o nosso canal aí a cada semana ou duas vezes por semana eu tô postando vídeos novos aqui, com coisas diferentes, tá bom? Então vamos para a lista de materiais. Eu uso o fio polipropileno. Muitas pessoas estão perguntando a marca, a marca, a marca, existe várias marcas desse fio, né, eu não gostaria nem de estar falando o nome, mas não tô ganhando nada pra isso, né, pra falar o nome aqui da marca, mas eu uso a princesa e a Camila, uma dessas duas, eu uso as duas, eu tenho das duas aqui, eu tenho uma coleção de cores, eu uso as duas, porque elas são mais macias. Olha, é um fio mais grossinho, tem pessoas perguntando também o número, número, ela não tem número, é só você procurar fio polipropileno da marca princesa ou Camila, ou a marca que você preferir, né, que tem. Eu estou fazendo com agulha número 2.25, porque eu quero que meus pontos fica bem soltinho, né, bem larguinho, devido ser um fio, né, de tipo um plásticozinho, polipropileno, então, é bom fazer com uma agulha bem, bem mais, né, com o número mais elevado, pra que ele fique bem soltinho os pontos. Eu uso uma tesoura pra fazer acabamento, e eu uso também alguma coisa, né, pra queimar os acabamentos, né, eu uso sempre um fio, sempre com isqueirinho aqui perto de mim, pra queimar, porque esse fio aqui, se você não queimar, ele vai se dissolvendo e você vai perder o trabalho, então, pra não acontecer isso, toda vez que você cortar o fio, que você esconder, deixa um pontinho pra você queimar e fazer aquela bolinha, né, que ali é um plásticozinho, vai dar aquela bolinha, você vai apertar e ele vai ficar fixar no outro e não vai desmanchar. Então, é só isso, então, o nosso material. O fio, a tesoura e o isqueiro pra queimar, né, e os panos de prato. Tem muita gente perguntando também onde eu compro os panos de prato. Compro no Mercado Livre, tá, gente? Eu não tenho uma marca específica de pano de prato pra mim comprar, eu compro, eu vou olhando, né, eu compro em atacado, eu vou mais pelo valor, porque esses panos aqui, eu vendo eles bem baratinho, em atacado, o pacote com 10 peças, né, aí eu coloco modelos, 3 modelos, 3 modelos a cada pacote, né, 3 de um, 3 de outro e 4 de outro. modelinho, cada pacote pra não ir tudo igual, né, ou se não, você coloca dois modelos de cada pacote, né, desses paninhos aqui, e eles são vendidos, né, um preço mais em conta, porque é um preço em atacado, e o atacado você tem que vender à vista, ou se não, se você for vender em grande quantidade, você pode até tá dividindo aí, mas eu vendo à vista, nesse valor de atacado, né, por isso que eu vendo bem baratinho. Então, é isso aí, então, a gente vai começar, então, o nosso vídeo. Vamos iniciar o caseado na parte da estampa, olha, a parte de baixo da estampa, aqui tá de cabeça pra baixo, porque eu vou iniciar aqui nesse cantinho, vou vir pra cá, e vou terminar ele aqui na hora de começar o nosso barrado aqui no cantinho já. Então, pra iniciar, eu faço assim, eu faço aqui a minha laçada, né, pra iniciar. Faço essa laçada, eu deixo ela maiorzinha, aí aqui eu dou uma apertadinha nela, mas mesmo assim ela vai ficar soltinha, né, correndo no fio. Aqui eu vou inserir no cantinho, no cantinho aqui do nosso barrado, do nosso pano de prato, vou pegar essa alcinha e vou passá-la aqui por dentro. Olha, eu passo ela aqui por dentro. Aí, eu não deixo passar o nozinho, eu deixo só o fio, tá vendo? O fio. Aí, eu venho aqui nesse cantinho e pego aqui um pouquinho de fiozinho aqui do tecido, pra ela fixar aqui, olha, uma quantidade assim. E aqui, eu já dou a laçada e puxo o meu fio de lá e já passo por dentro aqui, ó. O acabamento, eu continuo fazendo assim, ó. Eu faço uma correntinha, eu pego o fio do acabamento, passo ele pra lá, faço uma correntinha de um lado, puxo ele pra cá, faço uma correntinha do outro e uma correntinha do outro. São três correntinhas que vamos fazer aqui, três correntes. Aqui, eu vou inserir no mesmo lugarzinho e vou fazer o meu ponto aqui novamente. Aqui, eu continuo com três correntes. Olha, não dou laçada e coloco uma distância que as minhas correntes não vão ficar nem folgadas e nem apertadas. E vou continuar aqui fazendo três correntes com ponto. Três correntes. Não faço, não dou volta na agulha, né, não dou laçada e venho aqui sempre na mesma distância. Pra que a nossa corrente não fique muito apertada. Olha, ela tem que ficar estendida. E vamos continuar assim. Três correntes. Venho aqui, meço no molho mesmo, né, a mesma distância. E vamos fazer assim até chegar lá no outro cantinho. Três correntes. E um pontinho. Olha, esse pontinho. Não faço a laçada, só insiro. Pego a linha e faço aqui como se fosse um ponto baixíssimo. E vai ficando assim. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu vou voltar porque eu faço a lateral com duas correntes só e vou mostrar como que eu faço o cantinho. Cheguei aqui no cantinho, já fiz meu último aqui, eu vou fazer mais três correntes, opa, três correntes. Vou inserir no mesmo lugar que eu peguei o penúltimo, né. Aí, eu vou puxar minha linha e quando eu chegar aqui, eu vou pegar os fiozinhos aqui, ó. Da pontinha do pano de prata. Aí, eu vou passar tudo de uma vez. Aí, faço mais três correntes. Esses cantos sempre é com três correntes, eu venho no mesmo lugar e faço mais um ponto aqui. Aqui, nas laterais, eu vou continuar com duas correntes. Duas correntes de espaço. E um ponto. Duas correntes de espaço. Olha, e vou ver aqui a distância pra que ele não fique... É... Nem sobrando e nem faltando, olha, que ele fica estendido. E vou continuar fazendo com duas correntes porque... É... Eu prefiro com duas porque eu acho que fica mais bonitinho, né. Porque aqui, a gente faz com três pra que o nosso barrado não fique... É muito... É... Embabadado. Mas as laterais, eu continuo com três. Com dois, no caso. E... Eu só vou colocar três quando eu chegar aqui nesse cantinho. Quando eu faço esse cantinho aqui e aqui, eu coloco três correntes. Porque... Senão, ele fica muito curto aqui, ó. Que é que ele puxa mais. Então, eu coloco três. Então, eu vou fazer todo em volta. E vou voltar quando eu tiver aqui. Pra começar o barrado. Então, vamos fazer. Cheguei aqui no final. Que aqui é o início do nosso barrado. Já fiz o caseado ao redor do pano todo. Fiz todo e cheguei aqui... Pra iniciar o barrado. Então, aqui eu vou terminar. Eu vou fazer três correntes. Três correntes. Olha, eu peguei aqui, ó. O último eu peguei juntinho aqui. Aqui eu venho nesse primeiro pontinho aqui que eu fiz, ó. Primeira correntinha. Eu vou inserir minha agulha nela. Eu vou puxar. E aqui eu vou iniciar o barrado, né? Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Olha, ficou na pontinha. Na quininha, certinho. Olha, tá vendo? Não fica perfeito. Aqui eu vou iniciar com... Três correntes. E vou fazer uma laçada. Vou dar uma laçada. E vou vir aqui no meu segundo espaço. Meu segundo espaço. Aqui eu vou fazer um leque. Com três pontos altos. Um. Esse é o meu fio de acabamento que eu tô... Deixando ele aqui por dentro pra... Depois eu só queimar. Dois. Três. Três. Aqui eu faço duas correntes. E faço mais três pontos dentro do mesmo espaço, que é a outra metade do meu leque. Um. Dois. Três. Então, finalizei o meu leque com três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. O espaço, eu vou fazer duas correntes. Duas correntes. E vou vir aqui... Em cima do meu ponto agora, olha. Em cima do próximo ponto. Não é no espaço, no próximo ponto. Aqui eu vou pegar a correntinha do ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Dei a laçada e puxei e fiz o ponto baixo, olha. Aqui eu faço mais duas correntes. Uma laçada. Eu pulo esse espaço. Agora, eu pego na alça. No meu espaço. E aqui eu vou fazer mais um leque. Um. Dois. Três. Duas correntes. Mais três pontos altos no mesmo espaço. Um. Dois. Três. Formei mais um leque. Então, eu vou seguir essa carreira até o final. Duas correntes. Duas correntes. Olha, eu não pego no espaço. Agora, eu pego em cima do ponto. Do próximo. Faço um ponto baixo em cima dele, ó. Um ponto baixo. Duas correntes. Agora, eu pulo o meu espaço. E vou no próximo espaço. E faço o leque dentro do espaço. E vou seguir... E vou seguir... Essa carreira dessa forma até o final. Então, eu vou finalizar e vou iniciar a próxima carreira junto com vocês. Terminei de fazer a carreira. Aqui, eu vou finalizar. Eu vou finalizar com uma corrente. E em vez de fazer as três correntes, eu vou fazer um ponto alto. Pra equivaler às três correntes. Então, seria pra mim pegar aqui. Mas se eu pegar aqui, eu vou fazer pra vocês verem. Se eu pegar aqui, olha, vai ficar uma quina aqui, ó. Não vai ficar legal. Então, eu não vou fazer meu ponto final ali. Eu vou fazer... Eu vou pegar ele aonde eu consigo fazer que ele fique retinho. Então, eu posso pegar ele aqui dentro. Ou eu posso pegar nessa correntinha aqui, ó. Olha, como que ele vai ficar retinho com esse acabamento aqui. Aqui, eu faço meu ponto alto. Tá vendo como é que ficou retinho? Aqui, eu vou virar a nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira pelo lado avesso, né? Então, eu virei, nós estamos pelo lado avesso. Aqui, eu vou iniciar a segunda carreira. Aqui, eu vou subir três correntes novamente. Uma, duas, três. E vou começar a fazer meus pontos. Agora, é... Ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer aqui três pontos altos. Um para cada ponto de base. Pegando na correntinha do ponto de base. Fazendo pontos altos. Um. Olha, eu venho na correntinha do meu ponto de base. E faço meu ponto alto em cima da correntinha do ponto de base. Um ponto para cada ponto de base. E o último, eu faço dentro do espacinho do leque. Então, eu vou ficar com quatro pontos. Meu leque agora ficou com quatro pontos. Aqui, eu faço duas correntes. Faço mais um ponto dentro do espacinho do leque. Que é o nosso primeiro ponto da outra parte do leque. E vou continuar fazendo pontos altos. Pegando em cima da... Dentro da correntinha aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho três pontos altos de base. Então, eu vou fazer três pontos altos. Para cada ponto de base. Olha, pegando na correntinha do ponto. Então, eu fiquei com quatro pontos. Olha, quatro pontos altos. Então, o nosso leque agora vai ser com quatro pontos. Aqui no espacinho, eu faço uma corrente. E venho em cima desse meio ponto. Desse ponto baixo, desculpa. E faço mais um ponto baixo aqui. Em cima do outro. Uma corrente de espaço. E venho aqui, dou uma laçada. E já venho aqui no primeiro ponto do leque. Pego na correntinha do ponto. Olha, as duas alcinhas que eu pego. E aqui eu vou fazer meu ponto alto. Olha, o primeiro ponto alto do leque. É uma laçada. Venho aqui na correntinha, ó. Pego as duas alcinhas e faço meu segundo ponto alto. No terceiro ponto, novamente, eu repito. Pego as duas alcinhas. Faço aqui o meu ponto alto. Aqui eu venho dentro do espacinho do leque e faço o meu último ponto da metade do leque. Duas correntes de espaço do biquinho do leque, né? Faço mais um ponto dentro do espaço, que é o primeiro ponto da outra metade do leque. E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Pegando os dois elos da corrente. As duas alcinhas. Então, já fiz dois. Terceiro ponto, ó. Tô pegando os dois elos da corrente. E aqui meu último pontinho. Olha, sempre os dois elos. Uma corrente de espaço. Venho em cima do ponto baixo que eu fiz. Olha, pego os dois elos da corrente novamente e faço um outro ponto baixo em cima desse. E assim vai ficando assim o nosso barrado. Já finalizei a segunda carreira. Aqui, pra terminar a carreira, eu vou fazer uma corrente. E vou fazer um ponto alto. Deveria pegar esse ponto alto aqui, né? Na terceira corrente. Porém, se eu fizer isso aqui... Não vai ficar retinho, vai ficar pra dentro. Então, eu vou pegar aonde o meu ponto vai ficar mais perfeito. Então, eu vou pegar nessa corrente aqui. Olha, como que ele seguiu mais retinho aqui o acabamento da lateral. Eu alongo e faço um ponto alto. Aqui eu viro novamente o trabalho e agora vamos fazer a última carreira do lado direito, né? Vou subir novamente três pontos altos, três correntes. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós temos quatro pontos. Então, vamos repetir aqui. Quatro pontos altos. Sempre pegando os dois elos da corrente. Um ponto para cada ponto de base. Três, quatro. Aqui eu venho no quinto ponto e faço dentro do espacinho do leque. Então, eu fiz cinco pontos, a metade do meu leque. Aqui eu faço três correntes, que nós vamos fazer um picô. Três correntes. Três, eu volto aqui no pezinho e pego esses dois fios. E aqui eu faço um ponto baixo. Laçada na agulha, eu faço um ponto alto novamente dentro do espacinho do leque. E continuo fazendo ponto alto, pegando na corrente de base de cada ponto alto. Um, dois, três, quatro. Cinco com o que já fizemos dentro do leque. Então, ficou assim. Aqui eu não faço espaço, não dou espaço, não faço nada aqui para iniciar a outra. Para vir aqui e fazer o ponto baixo aqui, ó. Eu venho sem espaço, sem corrente. E faço meu ponto baixo aqui. Sem corrente, dou laçada na agulha, sem fazer espaço. E já insiro aqui na correntinha do meu leque. E já começo a fazer os meus pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. O quinto eu vou fazer dentro do espaço do leque. Três correntes para o picô. Volto aqui nessas duas linhas aqui do início das três correntes e faço um ponto baixo aqui. Laçada na agulha, começo a outro restante do leque. Um ponto alto dentro do leque. E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, que são mais quatro. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Com o que já foi feito aqui dentro. Não faço corrente de espaço, venho aqui no meu ponto baixo aqui e faço mais um ponto baixo. Não faço corrente, laçada na agulha e já pego aqui o meu primeiro ponto do leque. E assim eu vou fazer até o final. Eu volto para finalizar a carreira com vocês e terminar a peça. Então, é isso aqui. Vou terminar e já volto. Cheguei no final da última carreira. Eu já fiz uma correntinha e aqui eu vou finalizar com ponto alto. Agora, eu vou pegar no segundo ponto. Vou pular o primeiro, vou pegar na segunda corrente. Vou pegar dois fios para ficar mais resistente. Segunda correntinha. Olha, eu vou puxar ele até ele ficar da altura do lado, para finalizar, olha. Aqui eu faço uma correntinha para finalizar e posso cortar meu fio aqui já. Aqui eu vou esconder esse fio para dentro e vou esconder ele aqui para baixo, né? Vou pegar uma distância boa e vou queimar essa pontinha aqui. Então, isso aqui não precisa de eu fazer junto com vocês, né? Então, gente, ó, ficou assim o nosso barrado. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês se inspirem nessa dica aqui de vendas, nessa sugestão de modelinhos, né? E que o trabalho de vocês rendam e que vocês façam boas vendas. Obrigada por assistir o vídeo, por acompanhar o canal e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.